Ah, caraca! Flash! Oi, Sonic. Oi, é o Flash. Socorro. Qual foi, Estelar? Gostou dele? Ah, eu conheço ele. Ele é muito rápido. Cuidado. Eu sou mais rápido. Sim, Sonic. Por isso que eu estou aqui. Para parabenizar você. Ah, mas pelo quê? Porque você tomou conta da força de aceleração. E ela está guardada em seu peito. Parabéns, Sonic. Você derrotou o seu sósia do mal. Valeu, Flash. Tamo junto. E o Flash reverso? Como é que está lá? Está lá na prisão. Ah, beleza. Suave então, Flash. Muito obrigado pelos seus parabéns. Você é incrível. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço da força de aceleração para você. Parabéns pela sua velocidade. Está cada vez mais rápido. Valeu. Falou. E aí, sei lá. O que você achou dele? Ele é muito rápido. Gostei. Pensei que ele ia ser do mal. Ué, por que você pensou que ele ia ser do mal? Sei lá. Nunca se sabe, né? O que pode acontecer com as pessoas. É verdade, é verdade. Agora, nós temos uma base enorme. A gente vai ter que chamar algum construtor ou alguma coisa assim para reformar esse lugar para a gente. Ô, você não é o mais rápido de tudo? Sou. Você consegue fazer muito rápido. Muito mais rápido que eu. Na verdade, não. Eu sei, mas se eu fizer uma parede, é capaz dela cair. Então é melhor não arriscar. E agora? Quem que a gente vai chamar, então? Ah, eu não faço a menor ideia. Tem o Zezinho construtor, o Bob construtor. Enfim, tem vários. Mas isso a gente vê para um futuro próximo. Sei lá. Vamos arranjar alguma forma de sair daqui. Afinal, essa aqui vai ser a nossa base. Então, primeiro, a gente precisa de... E descolar uma forma de sair daqui. Você que tem super força, você consegue quebrar essa parte aqui e fazer uma escadinha para cima? Tem uma pazinha aí que eu coloquei para você. Tá. Tá. Ótimo. Eu acho que vai ser muito bom assim. É pedra. É pedra, Estrela. Como é que você quer que eu quebre? Tá bom. Eu vou ajudar essa parte já que é assim. Calma lá. Eu vou conseguir, hein. Quer para cima, não? Ai, meu Deus. Que cascalho. Cuidado. Beleza. Acho que foi. Conseguimos. Uhul. Deu certo. Muito lindo. Saímos aqui. Perfeito. Todo mundo vai ver nosso esconderijo, hein. É, depois a gente esconde melhor nosso esconderijo. Beleza, Estelar. Enfim. Ah, eu acho que eu estava afim de eu... Dar um grau no meu cabelo, sabe? No meu penteado. Hum, vai colocar o Moicano aí. É, eu queria mudar um pouco minha aparência porque eu já estou meio que de saco cheio de ficar sempre assim. Hum, tem que ser bonito, viu? Hum, tá, 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 tá. Ah, e o que você acha disso? Eu acho legal. É bom mudar. Mas eu também gosto do seu jeito de agora. E você, vai mudar alguma coisa? Hum... Eu acho que estou boa, sim. O que você acha? Ah, tá. Eu acho melhor a gente ir lá para o parque. Vamos lá, amor? Vamos. Brutei! Estelar! Calma, você é muito rápido. Ah, desculpa, chuchu. Ah, tá bom. Aqui tem um porquinho. Olha, Estelar, que lindo. Gracinha. Oh! Eu sabia que você conseguia fazer esse barulho. Faz de novo. Não fui eu, não. Foi um porco. Não foi nada. Foi você. Foi sim. Não fui eu, não. Foi um porco. Aí, ó, viu? Tá bom, beleza. Eu vou ficar aqui relaxando. O que é que é isso? Ah, Estelar, o que é que foi, maluca? O que é que foi, maluca? Que doideira. Eu quero entrar aqui. Eu quero entrar aqui. Eita! O que é isso? Agora? Ué, mas eu não estava aqui agora. Eu cheguei e falei com o porco. Não tinha nada disso aqui. Apareceu do nada? Você não escutou, não? Eu não, ué. Estava tão entertido com o porco. O que é que é isso? Não, eu estava olhando para o céu. Ai, que droga. Mas, olha, não encosta nisso, hein, Estelar. Pode ser perigo. Eu quero entrar lá dentro. Desça, 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 desça. Não, eu não sou seu pai, ué. Eu não te mando, não. Mas não vai, não, Estelar. É melhor você não ir. É melhor não arriscar, amor. Você é meu marido. Tem que ter o consentimento do marido para fazer as coisas também. Tem nada. Tem, sim. Não tem nada. Então, quer dizer que se... Então, quer dizer que você já fez alguma coisa que não me agradou? Como assim? Eu vou entrar lá dentro. Você é maluca, Estelar. Não, Estelar. Não, não, não. Você não vai pedir. Você já fez coisas que... Nem falou primeiro. Sai, Estelar. Não vai parar. Eu vou lá. Eu vou. Eu não fiz nada, Estelar. Não, Estelar. Que barulho é esse, Estelar? Meu Deus. Eita. O que aconteceu, Estelar? Não sei. Estou se sentindo estranha. Estelar. Estelar. O que foi? Mas... Você olhou para mim estranho. Não gostei desse olhar. O que é? Me conta. Pega a câmera frontal do seu celular. Espera aí. Que horror! E agora eu fiquei horrorosa? O que é isso? O que eu faço? Socorro. Socorro. Ah, bem feito. Trouxa. Quem mandou? Eu falei que não era para você entrar nessa nave espacial meio alienígena. Mas estava mal da hora. Eu queria entrar. Chupa o que é de uva, Estelar. Toma. Virou pedra igual coisa. Ai, ai. Estelar, mas que droga, hein? Você está mexendo o saco mesmo? Vou. Você vai me ajudar? Porque eu avisei que era para você não ficar assim. Eu mal consigo te ver. Parece que você faz parte do chão. O que é? Você está. Você virou pedra, Estelar. Ah, ah. Espera aí. Você falou uma coisa interessante. O que? Ué, mas tu está... Essa pedra aí que tu está é errada. Tem que ficar nessa pedra aqui e tu vai ficar invisível. Espera aí, espera aí. Oh, oh, que louco. Ah, moleque. Dá para te ver, mas é muito mais complicado ver de longe. Calma aí, fica aí. Olha só a mulher invisível. Ninguém vai ver. Ai, ai. Eu nunca que eu veria se eu estivesse no mundo normal. Olha ela ali, cara. Irado. Muito louco. O que mais? O que mais? O que mais? O que tem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que procurar lugares onde tem bastante pedra assim para você se camuflar. Estelar. Dá para brincar de pique-esconde. Estelar? Ah, está lá. Ah, está lá. Dá para brincar de pique-esconde. Aí, ó, viu? Você nem estava me achando mais. É porque ficou mais difícil. Dá para se camuflar com isso aqui também, ó. Aí fica assim. Muito maneiro. Ih, o que é que você está fazendo? Estelar. Você me achou. Eu pensei que a gente estava brincando de pique-esconde. Mas, Estelar, como é que você vai fazer para voltar a ser mulher normal? Não sei. Hum, está. E agora? Tem algum cientista doido, maluco, dos seus amigos que pode me ajudar? Não, eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Eu não conheço ninguém. Será que voltando lá na nave eu consigo voltar ao normal? Ah, talvez sim. Talvez sim. Quer voltar lá para ver? Vamos testar. Ah, filha da mãe. Ela fica cada vez mais maluca. Olha os porcos. Ah, não. A nave sumiu, Estelar. Não, cadê? E agora? Como é que eu vou voltar? Ih, caramba. Estelar, calma, Estelar. Deve ser ruim virar uma aberração para sempre. Ai, cadê a nave? Ai, meu Deus. Era uma nave, era uma máquina. Eu não sei até hoje. Droga. Estelar. 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 Estelar, cadê você, Estelar? Ai, meu Deus. Eu não achei ela. Ai, que droga, que droga. Estelar. Ai, eu vou ter que ir atrás dela. Estelar, cadê você, 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 Estelar.